E ae pessoal, tudo bem? Poderia me informar que hora você está vendo esse vídeo? Comente aqui nos comentários. Bem, o tempo todo estamos correndo, contra o tempo. Mas, será que o tempo realmente existe? Ou é apenas uma invenção da nossa cabecinha? Bem, é o que você vai ver hoje. O ano é 1905. Albert Einstein revoluciona a física, mostrando a sua teoria da relatividade restrita. Dez anos depois, ele entra com a teoria da relatividade geral. As duas teorias falam que o tempo não é absoluto, é relativo. Dependendo da sua velocidade, o tempo pode passar diferente para você. Ou, se você estiver em um campo gravitacional muito forte, o tempo passa também mais devagar para você. A partir daí, o tempo é considerado uma quarta dimensão. Então, o universo teria quatro dimensões. Três espaciais, comprimento, largura e altura. E o tempo, que é a quarta dimensão. Vamos fazer um experimento mental. Você sai de casa uma hora da tarde. E volta duas horas da tarde. Bem, para você, passou uma hora. Se você deixar um relógio em casa durante esse período, ele vai marcar uma hora passada. Agora, se você levar um relógio consigo, esse relógio não vai ter marcado uma hora. E sim, um pouco menos. Por quê? Porque você tem velocidade. No momento que você saiu uma hora e voltou duas horas, você se moveu no espaço. Assim, a sua velocidade no tempo diminuiu. Assim, o relógio que você levou consigo, marca um tempo diferente para o relógio que ficou em casa. Claro, a diferença é de milissegundos, praticamente zero. A questão do tempo pode ser sim algo psicológico. Por quê? Nós temos a seguinte concepção. O que já vivemos é o passado. O que estamos vivendo agora é o presente. E o que vamos viver é o futuro. Mas nada na física, por exemplo, fala que é assim. Que o tempo corre do passado para o futuro. Essa característica de que o tempo corre do passado para o futuro, se chama seta do tempo. É como se o tempo corresse sempre para uma mesma direção. Só que como eu disse, nada da física prova que é assim. É que, ao contrário das dimensões espaciais, o tempo flui. E isso nos leva a ter essa concepção. A nossa concepção sobre a seta do tempo tem uma culpada. E o nome dela é entropia. O que é a entropia? A entropia é o grau de desordem. Por exemplo, vamos imaginar uma xícara. No seu ponto inicial, essa xícara é bem organizada. Tem baixa entropia. Vamos supor que você deixe a xícara cair no chão. Assim a entropia dela aumenta. Porque foi dividida em vários pedacinhos. Assim é a entropia. É o grau de desordem. Quanto mais desordem, maior a entropia. Outra boa característica dela é que a entropia só tende a aumentar. A desordem só tende a aumentar. No caso da xícara, mesmo que você junte os pedacinhos, a xícara não vai voltar a ser o que era. Assim a entropia só tende a aumentar. Mas o que tem a ver a entropia com a nossa concepção do tempo? Bem, pode ser assim. O passado é o grau de maior organização. De baixa entropia. O presente é o agora. E o futuro é o grau de maior desordem. É o grau de maior entropia. Assim o passado é onde tem menos entropia. E o futuro é onde tem mais entropia. E como eu disse, a entropia só tende a aumentar. Assim a entropia parte do passado para o futuro, como a seta do tempo. Isso é regido pela segunda lei da termodinâmica. Mas então, o tempo existe ou não? Bem, o tempo pode estar no mesmo nível da velocidade. Velocidade existe ou não? Aceleração existe ou não? A sua altura, os comprimentos, existem? Ou é apenas uma invenção humana para viver bem em sociedade? O que você acha? Bem, comente aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve. Assim vai me ajudar a continuar compartilhando conhecimento. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais.